olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje vou fazer um ponto fantasia uma sugestão para ponto para cortina ok então esse ponto ele é múltiplo de 12 mais um então primeiramente eu vou fazer 12 mais 12 mais 12 lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra carreira 1 vou fazer uma duas três quatro cinco seis correntinhas para começar tá então aqui vou contar um dois três quatro cinco seis sete oito 9 10 11 na décima primeira correntinha fazer aqui um ponto alto uma duas três correntinhas de separação popular 123 aqui na quarta correntinha um ponto alto então agora é só repetir uma duas três correntinhas polo 123 aqui na quarta um ponto alto então é assim que eu vou seguir fazendo até o final carreira 21 correntinha piro aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo um dois três quatro cinco seis correntinhas tá então vou pular esse ponto alto vou vir aqui no próximo faço um ponto baixo uma duas três quatro cinco seis agora vou repetir tá então aqui o polo esse espaço no espaço seguinte quatro pontos altos dois três quatro uma duas três quatro cinco seis correntinhas correntinhas aqui no segundo ponto alto um ponto baixo e assim eu vou então aqui para terminar e fazer uma duas três quatro cinco seis correntinhas popular aqui o ponto alto e as correntinhas 123 aqui na quarta correntinha um ponto baixo carreira três um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez correntinhas vou virar vou dar uma lançada vou vir aqui no primeiro ponto alto vou fazer um ponto alto sem terminar vou pular um dois aqui no terceiro um ponto alto sem terminar e arremato um dois três quatro cinco seis correntinhas então aqui pra eu não ficar contando o tempo todo então aqui pra eu não ficar contando o tempo todo tá então eu conto aqui ó daqui pra cá então eu pulo uma correntinha aqui aqui na seguinte tá então seria na quinta correntinha um ponto alto sem terminar dou uma lançada e aqui vou fazer a mesma coisa eu pulo aqui o ponto baixo uma correntinha na segunda correntinha um ponto alto sem terminar e arremato fica mais fácil do que ficar contando o tempo todo tá bom aqui ó um dois três quatro na quinta correntinha tá então agora é só repetir um dois três quatro cinco seis correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto sem terminar aqui no ponto alto sem terminar aqui no ponto alto sem terminar aqui no ponto alto sem terminar e arremato 1 2 3 4 5 6 correntinhas aqui eu pulo 4 na quinta correntinha um ponto alto sem terminar um ponto alto sem terminar e assim eu vou então aqui pra terminar uma duas três quatro cinco seis correntinhas vou dar uma duas lançadas aqui no ponto baixo um ponto alto duplo ok então carreira 4 1 2 3 4 5 6 7 8 correntinhas vou virar ok aqui eu posso pegar aqui assim desse jeito por baixo fazendo um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas correntinhas aqui no espaço seguinte eu vou repetir um ponto baixo tá uma duas três quatro cinco seis sete oito nove correntinhas vou vir aqui no espaço seguinte um ponto baixo agora vou repetir novamente a correntinha de 5 uma duas três quatro cinco uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo então agora vou repetir a correntinha de 9 e vai ser assim intercalado uma vez de 5 uma vez de 9 uma vez de 5 uma vez de 9 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 pega aqui no próximo espaço e faço um ponto baixo e assim eu vou até o final aqui pra terminar uma duas três quatro correntinhas duas lançadas eu vou contar daqui pra cá tá então aqui 123 aqui na quarta correntinha um ponto alto duplo ok então carreira 5 uma correntinha vou virar aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui você pode pegar a primeira correntinha ou pode simplesmente pegar assim por baixo fazendo um ponto baixo ok uma duas três quatro cinco correntinhas agora eu vou trabalhar aqui na argolinha de 5 ok então vou dar uma duas três lançadas aqui dentro vou fazer um ponto alto triplo sem terminar novamente três lançadas aqui nesse mesmo lugar vou repetir um ponto alto triplo sem terminar mais uma vez três lançadas e um ponto alto triplo nesse mesmo lugar arremato uma duas três quatro cinco correntinhas então nessa próxima argolinha argolinha de 9 correntinhas tá então eu posso pegar aqui por baixo fazendo um ponto baixo fazendo um ponto baixo e novamente mais um ponto baixo agora é só repetir uma duas três quatro cinco correntinhas uma duas três lançadas aqui na próxima argolinha de 5 correntinhas eu vou fazer três pontos altos triplos fechados juntos 2 e 3 e 3 e arremato ok então agora é só repetir novamente a mesma coisa então agora é só repetir novamente a mesma coisa então aqui para terminar eu faço uma duas três quatro cinco correntinhas pego aqui por baixo faço um ponto baixo ok ok aqui debaixo vou contar 123 aqui na quarta correntinha um ponto baixo ok então agora vou fazer a carreira número 6 1 2 3 4 5 5 correntinhas vou virar vou dar uma duas três lançadas aqui no ponto baixo fazer um ponto alto triplo 1 2 3 4 5 6 correntinhas aqui onde tem os três pontos altos fechados juntos eu vou fazer um ponto baixo 1 2 3 4 5 6 correntinhas vou dar uma duas três lançadas aqui no ponto baixo tanto faz nesse primeiro como nesse segundo tá um ponto alto triplo sem terminar 1 2 3 4 5 6 correntinhas aqui onde tem o ponto alto triplo fechado juntos eu faço um ponto baixo então agora é só repetir então aqui para terminar eu fiz uma duas três quatro cinco seis correntinhas vou dar uma duas três lançadas aqui no primeiro ponto baixo um ponto alto triplo sem terminar uma duas três lançadas aqui no ponto baixo seguinte um ponto alto triplo sem terminar e arremato ok então a carreira 7 uma duas três quatro correntinhas vou virar vou segurar aqui e vou fazer mais uma duas três correntinhas e aqui na primeira correntinha eu faço um ponto baixíssimo formando assim o pico ok 1 2 3 4 5 6 7 8 correntinha vou vir aqui onde tem um ponto baixo e vou fazer um ponto baixo 1 2 3 4 5 6 7 8 correntinhas vou dar uma duas 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 quatro cinco seis sete oito aqui no ponto baixo um ponto baixo tá então agora é só repetir ok então aqui para terminar fiz oito correntinhas uma duas lançadas aqui no último ponto fazer um ponto alto duplo uma duas três correntinhas e vou fechar aqui um pico com um ponto baixíssimo ok agora vou virar ou entrar aqui dentro do pico faço um ponto baixíssimo uma correntinha aqui nesse mesmo lugar no pico faço um ponto baixo ok para começar a carreira número 8 uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze correntinhas aqui no pico eu faço um ponto baixo então agora é só repetir um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze correntinhas aqui no pico eu faço um ponto baixo e assim eu vou até terminar eu agora na carreira 9 é só repetir a primeira carreira tá começo fazendo uma duas três quatro cinco seis correntinhas piro uma lançada então aqui vou pular um dois três aqui na quarta correntinha um ponto alto uma duas três correntinhas por 123 aqui na quarta um ponto baixo um ponto alto tá e assim eu vou fazendo esta carreira tá e as demais então é isso se vocês gostaram deixe meu joinha e até a próxima obrigada beijos tchau